Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, viemos mais uma vez aqui na Audi Center, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e eu vou mostrar algumas novidades pra vocês, sim, já tem novidade na linha Audi também vou mostrar pra vocês, olha por coincidência, dá um zoomzinho naquele A3 amarelinho ali esse A3 amarelinho galera, foi o que eu encomendei e o que eu cancelei, lembram? demorou mais de um ano e meio, lembrou um rolo do caramba, a gente cancelou mas esse carro veio, o dono da concessionária pegou e depois ele vendeu é aquele carro, depois a gente pode fazer um review daquele carro que tá aqui na Ianco a gente conhece o pessoal aí, nosso Fusquinha tá aqui, tá um frio aqui em Campo Grande um monte de galera do céu, o frio que já era pra ter vindo pra cá que desagou tudo no Rio Grande do Sul, agora começou a vir um frio pra cá uma chuvinha começou a cair aqui, por isso que nós estamos todos a agasalhar até nosso Fusquinha tá aqui também, quem quiser participar da promoção levar, se você quiser levar esse carro pra sua casa, é só você clicar no link na descrição desse vídeo e comprar uma cortinha do carro que é só 99 centavos, galera, achar no chão se você procurar aqui, achar 99 centavos no chão faça a sua fézinha pra você levar essa máquina pra sua casa agora vamos entrar aqui na sua funcionária ah, outra coisa que eu gostei antes de entrar na funcionária ó, o que eles ainda estão vendendo, galera A3 hatch tem, tem a pronta entrega, olha aqui ó, taxa zero, 3 anos de garantia ai que legal que legal A3 hatch de entrada aí ó, interior claro chique chique e esse aqui ainda tá com opcional pro teto solar galera, esse aqui é igual o A3 da Vodirce é a mesma configuração do A3 da Vodirce só que na carroceria hatch achei bem legal preço 300 pau aí eu não sei aí com aquela questão e aí, paga 300 pau nesse carro zero aqui ou paga um pouquinho mais barato pra levar aquele seminovo amarelinho com todos os opcionais que eu pedi eu acho não sei, tem que ver a quilometragem que eu gosto de carro zero também vocês sabem que eu gosto muito de carro zero inclusive estou com a chave de um carro zero na minha mão que eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, novidades que a Audi andou implementando na sua linha aí, ó e eu vou mostrar pra vocês agora primeiro Audi A4 que é o concorrente da BMW 320 a gente sabe disso aí e é um carro que essa geração do A4 chegou em 2017 essa geração aqui eu lembro eu fui no lançamento dessa geração de A4 em São Paulo em 2017 olha só 2017 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 anos então assim, ó esse carro aqui eu acho que ele deve estar próximo pra sair de linha e como ele está próximo eles já estão começando a rechear o carro entendeu? então agora esse carro tem tração 4x4 agora é de fábrica tração 4x4 nesse carro aqui em todas as versões você tem a versão S-Line e aí você tem a S-Line Black todas vêm com tração 4x4 o motor não mudou porque a gente sabe que antigamente você tinha duas opções de motor você tinha o 2.0 com 190 cavalos tração dianteira e aí você tinha o de 252 cavalos 4x4 o que que tem de diferente agora? agora o negócio é o seguinte agora é um motor só 2.0 com 204 cavalos ou seja, não é nem 190 nem 252 é 204 e acrescentou a tração 4x4 nesse carro aqui que é um diferencial que ele vai ter a mais então agora 4x4 acabou agora todos é 4x4 então vou te mostrar um pouco do carro você vê aqui o emblema 4 na lateral você vê que o carro tem um tipo de rodas áudio esporte então mostra aqui ó rodas aro 19 áudio esporte tá você tem também o amusivo da versão S-Line beleza vou mostrar eu vou mostrar aqui o painel também vou mostrar aqui pra eles ó o carro por C4x4 já tem um amusivo 4 no painel de instrumentos também certo? então agora você viu que eles deram uma ajeitada na 4 a mais colocar o kit S-Line rodão 19 tração 4x4 né? ficou chique quanto que é esse carro galera? 360 mil o que que é concorrente dele? você tem a 320 M Sport pelo mesmo valor só que a 320 é 184 cavalos tração traseira aqui é 204 cavalos integral 4x4 só que esse carro tem algumas coisas o negócio desse carro aqui que tem muito opcional a gente tava falando disso aí no vídeo da M2 a Audi ainda tem opcional você pode pegar esse carro com redable display sem com sistema de som assinado ou não esse aqui por exemplo não tem redable display nem sistema de som assinado mas custa 360 mil e tem tração 4x4 vou mostrar aqui um pouco de volta pra vocês é o E-A-888 de quarta geração com tração integral certo? agora eu quero mostrar pra vocês uma outra coisa eu quero mostrar que não foi só o Audi A4 não o Audi A5 também se beneficiou da mesma coisa tá? olha que legal que tem um pacote um A5 esse A5 aqui ó eu vou falar o preço dele pra vocês primeiro esse carro aqui tá mais ou menos aproximadamente 390 mil reais esse carro aqui mas ele é 2.0 turbo 4x4 kit S-Line tem tudo que tem direito vou mostrar pra galera rodas Audi Sport essa roda aqui ó saiu uma roda muito parecida com essa pelo menos eu lembro no RS6 Performance que a gente teve em 2018 era mais ou menos esse modelo de roda ó com pneus do Unwop Sport Max as rodas são de 20 polegadas nossa são as rodas aro 20 é maior que a do A4 nem parece que aro 20 nem parece aro 20 por isso que tá linda essa roda na minha opinião o A5 é bem mais bonito que o A4 né você pode ver que tem um ladozinho gostei que mantém os itens de aço escovado ó tá lindo esse aço escovado ó seta que corre vamos ver se tem algum opcional digamos que esse carro aqui tá igual ao A4 não tem não tem coluna essa porta aí não o A5 não tem coluna nenhuma das portas todas caramba não sabia disso todas é o vidro puro mas isso aqui é um lançamento tá galera agora é assim agora Audi A4 e Audi A5 somente com tração 4x4 agora exclusividade né galera bem diferente aí do da concorrência e tem que comprar comigo certo vem comprar com Edilson aqui na Audi Center Campo Grande ganha isenção de PVA né tem suas vantagens tem taxa zero e tudo tem taxa zero tem taxa zero ó vem comprar com Edilson aqui ó taxa zero e TVA isento que é isso graças ao Mato Grosso do Sul só que tem que falar que assistiu o teu canal se não não se não falar você não dá o desconto não dá o desconto só se falar que viu aqui no canal aí tem um desconto aqui benefícios com Edilson aqui na Audi Center Campo Grande Mato Grosso do Sul bem legal o que mais está comercializando no Brasil está comercializando no Brasil com tração dianteira apenas o resto é tudo tração integral acho legal isso aí porque a Audi já dizia largatixa essa lamandra da Audi os Audi é para ficar colado no chão então a gente tem Audi e a gente sabe como é que é a gente tem um S3 em casa a gente já teve outros Audi carros também são incríveis é uma obra de arte da engenharia alemana todos os carros aí lindos você tem também Audi A3 Performance branco tem kit black coisa mais linda também Q3 230 cavalos você tem também outras ali outras cores tem Q5 também você vê uma coisa legal e você também tem Q5 Ibra é a 525 essa aqui é um canhão 400 cavalos caraca fechou essa aqui é canhão essa aqui é canhão essa aqui é canhão canhão mesmo mas é isso aí galera bom mostrei para vocês um pouco das novidades sim tem novidade é bom sempre mostrar para vocês as novidades das montadoras aí a princípio é isso aqui beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal beleza galera falou para vocês primeiro rodas aro 19 que não tem aqui mas vou te mostrar agora o que eu fiz no painel dele você não viu o que eu fiz no painel eu comprei o painel da Fender do Fusca Fender Edition só tem 500 unidades no mundo Fusca? Fusca Fender Edition o painel é da guitarra Fender é então ah caralho não essa peça é rara só tem essa peça na América do Sul olha você conseguiu eu fiz o cara arrancar do carro dele e mandar para mim da onde que veio? um cara muito tempo atrás trouxe da Europa isso aí colocou no carro dele aí eu falei você tira e põe no meu? não quanto que você quer? dois? não três? não quatro? não cinco? não seis? não sete? não oito? não nove? não dez ele arrancou do carro dele onde está? São Paulo? esse painel estava em esse painel estava em Sinop Mato Grosso puta que é o pai largado no fim do mundo largado e os bancos de tecido dá uma olhada e você sabe que não tem fusca com banco de tecido nem câmbio manual também é não câmbio manual você não quis o nosso que tinha é não você foi oferecer depois que eu comprei esse mas era automático mas estava novinho pelo menos tinha tipo vinte mil quilômetros o deles eles estavam com fusquinha beleza era farol de querosene tudo normal mas tinha vinte mil km o trem era novinho você viu o story você só você fuça demais você fuça demais fiz o recal do airbag por isso está com o adesivo ali fiz na autobel o recal do airbag dele deu certo você fuça demais mas as rodas é linda as rodas o kit R-line eu fiz o kit dianteira R-line o para-choque R-line o espiquinho o espiquinho original a lanterna de LED traseira a placa não põe se não estraga se põe a placa se põe a placa estraga o carro na hora retrovisorzinho de alumínio eu fiz várias coisas aí o Cristiano ia gostar de ver uma hora eu vou pegar ele na rua ele vai ver só de sábado ele está aí ele está lá em São Paulo hoje falou moçada obrigado valeu eu que agradeço aí pela hospitalidade da concessionária Audi de Santa Campo Grande Marcos Grosso do Sul valeu tchau tchau falou valeu vambora Leozinho vamos valeu valeu hoje o dia foi produtivo foi ótimo hoje o dia foi produtivo de fusquinha fusquinha manual já já vai ser o sorteio desse carro dia 29 do mês que vem para onde será que a gente vai levar esse carro para onde será que nós vamos levar esse carro acho que é minha avó me ligando parece dá tchau para os inscritos é isso aí galera do Backstage vou deixar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado agora vocês para o próximo vídeo do canal beleza galera falou para vocês tchau tchau Obrigado.